Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o seu nome Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por ele Os desprezados recebiam o abrigo dele Necessitados tinham certeza ao dizer Que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por ele E os perdidos eram encontrados por ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dele Não, nunca fez a servição de um carente Ele via a situação de toda gente E abria os braços para os ajudar